Vamos lá! O que é 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 o Brasil? Hey-2! É o Brasil do Brasil do Brasil! A Gramsci Sala, do Brasil do Brasil do Brasil! Gabriel, vem aí, cara! Vamos contar, Gabriel! Vamos contar, Gabriel! Parlo! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos! Gabriel, escuta! Mais dois minutos! Dois minutos que prestam aí! Vem, vamos! Vem, vamos! Vem! Vem! Vem, vamos! Vem certo agora! 1996 Que tem isso! É um minuto e meio desse campeão. 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 É um minuto e meio desse campeão.